Com vocês, irmã Fátima Cunha, do Vires no Odeste, celebrando o mês vocacional, vocalizando a presença feminina, a vocação da mulher de cuidar, cuidar da vida. E aí nesse agosto de mais, trago pra vocês a figura de uma pessoa que tanto contribuiu com a história da salvação e até hoje seus rastros estão aqui na caminhada das mulheres, nas lutas das mulheres. Débora, a juíza, a profetisa, a profetisa, a juíza, integrou fé e vida. Débora era considerada o povo de Israel como a mãe de Israel. Então, na travessia, o povo fez a travessia, chegou nas terras de Canaã, mas ainda não tinha posse da terra, ainda não estava totalmente se sentindo seguro nas posses da terra. Mas Débora, como juíza, defendia o povo. O povo ia pedir aconselhamento, ia pedir justiça a Débora. E Débora realmente defendia, levantava o povo naquela situação. E vendo ali o rei Jabim dominando tudo, dominando as tribos, e aquela preocupação com o poder, com as terras, e ela vem daquela injustiça, convoca, convoca mesmo todos os chefes das tribos e vamos a uma batalha, para uma batalha, para enfrentar Císara. Císara era a pessoa, o braço direito do rei. Císara era um general poderoso. E ele tanto abusava, abusava e abusava das mulheres. As mulheres sofriam, né? Então, realmente, ele abusava das mulheres. E a dignidade das mulheres cada vez mais ficava fraca. E todo o povo era abusado também pelo seu poder. Ele vinha um exército. Mas, ela chama Barakim. E Barakim fica inseguro. Mas, se você for, quer dizer, a força da mulher. Confiou na força de Débora. E Débora disse, eu vou, mas vou contigo. Mas, a batalha não será sua. A vitória não será sua. Será a vitória contra Císara. Sairá das mãos de uma mulher que já bem escolheu. Que bonito isso, né? Ela reconhecia o seu maluco como mulher, como juiz, como profetiza. E vão à luta. E aí, conseguem derrubar. Conseguem derrubar todo o exército de Císara. E Císara chega fracassado, sozinho, derrotado. E vai buscar numa tenda de Jael. Vai pedir abrigo, vai pedir água, vai pedir alimento. Jael faz tudo isso. Mas, abusada. E vendo a ruindade. Com quantas injustiças que ele cometeu. Volta pra dormir. E depois, destrói a vida. Porque ali, é uma libertação para o povo. Conclui o trabalho da luta. E da batalha das duas. Duas mulheres derrotam este homem. Jael e Débora. E aí, gente. Tem muitas Déboras. Tem muitas Déboras aí. Levanta, Débora. Desperta, Débora. Agora, na pandemia, a gente vê tantas mulheres precisando despertar. Sofrendo injustiças, sofrendo violência doméstica. Então, a gente vê que precisa acordar o dom. Precisa despertar. Mas tem muitas mulheres de luta aí nas nossas comunidades. Nas SEBs. Nas lutas junto com o povo. E despertando também as mulheres. E eu trago um exemplo de uma juíza. chamada Zélia Pereira, de Pernambuco. Que em Correntes, na comarca de Correntes, Pernambuco. Onde nós tínhamos uma comunidade inserida. Ela realmente foi uma figura feminina de luta. Defendia o povo. Defendia as mulheres. Defendia as crianças e os adolescentes. A justiça em primeiro lugar. E ela, como Débora, conseguiu unir a fé e a vida. É uma figura muito importante. Tanto que realmente a justiça reinou ali. Mesmo diante de tantas ameaças e de tantas perseguições. Ela foi essa figura bonita. Então, as Déboras existem aí. Sejamos Déboras ontem e hoje. Desperta, Débora!